Galera, vocês viram como a aula de hoje foi legal? A professora Helene falou sobre a reforma trabalhista. Eu vi sim, gente. Ela falou sobre as custas processuais. Os reclamantes passarão a marcar com as custas processuais em caso de arquivamento por ausência justificada à audiência, mesmo se beneficiar o da justiça gratuita, e só poderão ajuizar outra demanda se pagar as custas devidas pelo arquivamento. Ah, e lembrando que as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão a base de 2%, observando o mínimo de 10,64% e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Gente, mas eu tenho uma dúvida quanto aos honorários periciais. Quem é que paga? Ah, essa eu sei. Quem paga os honorários periciais é a parte sucumbente, mesmo ela sendo beneficiária da justiça gratuita. Não podemos esquecer que o juiz deve respeitar o limite de valor estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e poderá deferir parcelamento para o pagamento. Ah, gente, a professora também falou que o juiz pode pedir adiantamento para a realização das perícias. Falou também sobre os honorários sucumbenciais, que serão devidos mesmo ao advogado que atue em causa própria, fixados no mínimo de 5% e no máximo de 15% sobre o valor da liquidação da sentença, observados alguns requisitos, como o zelo do profissional, tempo exigido para o serviço, dentre outros. Gente, eu acho que com tudo que a professora Leine falou, vai ser... 10 pessoas!